Olá alunos, vamos falar aqui com vocês um pouquinho sobre pressão. Pressão é um conceito que está mais presente do que vocês imaginam na vida da gente e a gente nem percebe. Seja no balão, que a gente enche no aniversário dos nossos filhos, seja no armário, quando está em cima de um piso e ele exerce pressão ali na sua base, seja numa sapata de fundação, que precisa ser maior ou menor de acordo com o tipo de solo, no cilindro ali de flúor refrigerante que vocês usam, nos processos de fazer vácuo, nos testes de estanqueidade, na palavra pressustato, na pressão de alta, na pressão de baixa, até mesmo na palavra compressor, tem o conceito de pressão envolvido. Imaginem vocês que tem um armário aqui, esse armário aqui pessoal, ele tem uma massa de 200 kg, ok? Está aqui, esse armário pode estar deitado ou em pé. Nesse caso, a área que ele faz contato com o solo aqui é 0,6 m². Nesse caso aqui, essa área que ele faz contato com o solo é de 2 m². A definição de pressão é a seguinte, pressão igual a força sobre área. A força exercida no caso de um armário é o próprio peso, e o peso é, por definição, massa vezes a gravidade, ou aceleração gravitacional, que é o g. Esse g tem valor aproximado de 10 m². Fazendo essa conta aqui, eu posso colocar aqui, o peso aqui vai ser 2.000 N, que é a unidade de peso a N. E a área está aqui, eu tenho duas equações. Em qual delas vocês acham que tem a maior pressão? Como vocês devem ter percebido, a pressão maior acontece aqui, porque aqui embaixo da equação tem um valor menor. Então, essa pressão aqui é muito maior que a pressão aqui no solo. A unidade de pressão é N por m², ou pascal. A gente pode também ter outras unidades de pressão. Uma unidade de pressão muito comum, quando vocês vão encher o pneu do carro de vocês ali, vocês colocam aproximadamente 30 PSI. PSI, na verdade, 30 PSI corresponde a duas atmosferas, mais ou menos. Uma atmosfera é a nossa pressão que nós estamos submetidos aqui na Terra, aqui ao nível do mar, que é aproximadamente 101.000 pascal. O número correto é 101.325 pascals ao nível do mar. Isso varia, então, de acordo com a altitude da cidade. A gente, para arredondar, pode chamar de 101.000 pascals. A gente sabe também, com a conversão, que 14,7 PSI é aproximadamente 1 atmosfera. Então, para nossos cálculos rápidos, a gente pode dizer que 15 PSI é igual a 1 atmosfera. Não vai fazer nenhum problema se falar isso. Então, vejam que duas atmosferas é o que nós colocamos aqui dentro do pneu de ar, para ele manter o carro aí, obviamente, com uma boa performance. Na área de ar condicionado, nós trabalhamos com pressões da hora de 300 PSI. Essa pressão é correspondente a aproximadamente 20 ATM. Fazendo a regra de três aí, se 15 PSI é igual a 1 ATM, significa que 300 PSI é igual a X. A gente multiplica cruzado. 15 vezes X é igual a 300 vezes 1, que vai dar 300 por 15, dá 20 ATM. Mas quanto que é 20 ATM? É muito ou pouco? Bom, para resolver isso, imagine que o mergulhador esteja aí, obviamente, a 10 metros de profundidade. A gente sabe que para cada 10 metros de profundidade, aumenta 1 ATM. Significa que o mergulhador vai ter 1 ATM aqui, já é a pressão que atua na superfície. Quando tem 1 ATM aqui, mais 1 ATM, dá 2 ATM a 10 metros. A 20 metros de profundidade, já são 3 ATM, e assim vai. Para atingir 20 ATM, que é o valor do 300 PSI, PSI, né? Vamos precisar mergulhar 190 metros, o que não é pouca coisa. É uma grande pressão. Bom, eu contei para vocês uma história, a história do poder da pressão atmosférica. Imagine que eu tenho um tanque de água aqui, e esse tanque de água, alguém vai lá, faz um furo, ou abre aqui um registro, e essa água é extravasada, ela sai. O que vai acontecer? A própria pressão atmosférica, que está aqui do lado de fora, porque vai formar, não é um vácuo perfeito, mas vai formar quase um vácuo aqui dentro, porque vai sair a água e não vai ser preenchida para o ar. Com isso, não tem como esse cilindro aqui resistir, eu não sei se que ele seja muito forte. O que vai acontecer é que o cilindro vai ser esmagado aqui. O que acontece na prática é que a gente tem pressão sempre atuando do lado de fora e do lado de dentro de um tanque. Por isso que é uma compensação. A gente suporta a pressão atmosférica, porque a gente tem pressão atuando do lado de dentro e de fora do nosso corpo. Como é que a gente mede pressão? A gente pode medir pressão por um barômetro, eu vou falar isso posteriormente, por um manômetro, ou por tubos em coluna. A gente chama de manômetro de coluna, que é esse que nós temos nos laboratórios. E a gente observa uma variação de altura aqui em determinado caso. Nesse exemplo, observe que eu tenho um duto aqui de ar. O ar, a princípio, não está movimentando o duto, o ar está parado. Aí, esse nível aqui fica igual. Agora, se eu coloco o ar em movimento por meio de um processo de um ventilador, que gera uma pressão, eu vou ter uma altura. E essa altura determina a pressão manométrica que está dentro da tubulação. Como sendo o rodo fluido, o fluido é o fluido que está aqui, o G vezes H. Observe que para esse caso aqui, se eu tenho 12 milímetros de H aqui, eu tenho que a pressão do ar aqui dentro, vai ser, dentro desse tubo vai ser rodo do Hg, nesse caso o fluido aqui é Hg, que é mercúrio, G e H, que vai me dar um valor aproximado de 1.632 pascals. De novo, essa é a pressão manométrica. O que significa isso? No zero, quando a gente não tem nenhuma matéria, podemos dizer que temos vácuo absoluto. A nossa pressão de 1 atm é exatamente essa aqui. A pressão que nós medimos ali de 1.632 é essa pressão acima da atmosférica. Significa que a pressão absoluta, eu preciso somar o 101.325 mais os 1.632 pascals. Com isso eu tenho a pressão absoluta de 101.325 mais 1.632, que dá 102.957 pascals. Com isso eu consigo determinar, perceber qual é realmente a pressão absoluta dentro daquele tanque. Normalmente a gente trabalha com pressão manométrica, ok? É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.